Quando a lua acordar, coisas que a vida tem Vai-se o mundo deitar e tu também Ai quem me ver aí, dentro do som no ar Nunca ter de dormir e só brincar E milhões de aventuras viver Com as estrelas no céu a correr E à terra apenas voltar se eu quiser Quando a lua acordar, tu vais adormecer Dei-da-da-dei-da-da Dei-da-da-dei-da-da Dei-da-da-dei-da-da-da Dei-da-da-da Dei-da-da-dei-da-da-da Dei-da-da-da-da-da Dei-da-da-dei-da-da Dei-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-